Estamos de volta, sobe o som aí Douglas, para os campeões gaúchos de 2015. É, a gente prometeu na sexta-feira, mostramos as duas camisas e anunciamos que quem vencesse o gauchão poderia levar de presente uma delas. Como deu o Inter, tá aqui a camisa autografada por Aguirre e ela pode ser sua. Olha só, o primeiro telespectador que mandar uma foto que o técnico colorado ao lado do Diego Aguirre, você que tirou uma foto com o Diego Aguirre por aí, já encontrou ele na cidade, já foi no estádio, conseguiu um registro com o treinador ou quer correr lá no aeroporto hoje antes do embarque para Minas, manda um e-mail para a gente, sbtsportrs.com.br. É, quem não tem essa foto, pode fazer isso que tu disseste, o Internacional vai viajar 19, 19h30 para Belo Horizonte, quarta-feira tem o Atlético Mineiro para enfrentar pela Taça Libertadores, olha lá, tira uma foto com o Diego. E aqueles que tem, pode ser, né? Quem chegar primeiro, leva. Primeiro que chegar, leva a camisa de presente. Para quem o veste hoje... Cristiano, Cristiano lá da... do Mercado Ofertão ali em Cano, lá da Ubra ali, tá? Tem produtos da Biscoito Cezé lá, hein? Cristiano, um abraço, valeu! E o Boticário tá conosco também, né? Beijo, Cristiano, vou lá no Boticário comprar presente pra dele. Dia das Mães, vem aí, é isso aí, tchau, beijo. Parabéns, Colorado!